Fala galera aqui quem fala é o trânsito na canal e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como que eu faço na última parte a botar só model e criar uma armadura mais fácil nessa armaturização você também pode fazer botar ou no peitoral uma armadura eu já ensino isso pra vocês mas primeiro o clássico que é botar na cabeça então bora para o vídeo então galera primeira parte desse vídeo sem um ponto que eu acho que eu consegui botar aí aí para vocês esse arquivo aqui mas primeiro é sempre vou fazer isso eu vou dar uma pauta aqui só para arrumar a tela e já volto então galera eu voltei aqui vocês vão agora um aqui no ar arquivo da armadura entrar então galera primeira parte vou avisar aqui para vocês olha vocês vão ter que ver esse daqui esse item texture.rotação é para ver se você apagou ou alguma coisa que aconteceu olha para saber se você tem ele ou não vocês vão lá aqui no seu então se você não é você vai aqui e exclui é eu vou fazer isso aqui no meu caso aqui no meu caso é isso tudo bem então se não é você vai aqui e exclui é eu vou fazer isso aqui no meu caso é isso tudo bem mas é o que tem que fazer e se você vai lá você copia e bota lá agora para a próxima parte olha então galera primeira parte é a parte agora vocês vão começar mesmo que é com esses itens primeiro item resource você pega copia vai para o seu addon o seu resource itens cola falando com o outro olha copia aqui itens cola essa é a primeira parte então olha aí depois depois que você fazer isso eu ia falar o que eu vou fazer aqui porque é bem dificinho é esse tutorial que eu tô fazendo até eu às vezes me confundo com isso mas tudo bem bota para a próxima parte então galera outra parte aqui que vocês vão usar olha aqui de novo você pode já excluir esses dois aqui se você tiver o at tables na sala não acho que é no resource mesmo resource at tables se não tiver faz mesmo que nem faz com o outro pego aqui e vai lá é mas se você também não tiver é você tem que fazer uma coisa vai aqui se você copia pera aí pera aí pera aí pera aí pera aí na verdade eu não tinha confundido mas eu vou voltar aqui é vocês tiram cancionar olha vocês vão ver aqui é isso aqui é a imagem tipo você escolhe uma imagem para ser o ícone mais fácil ícone aí errou zero meu não é bom essa daqui eu copio vem aqui e aqui e doce itens não é texturas itens aqui aí você vai renomeia pera aí deixa eu ver o nome aqui vou botar o nome aqui então galera voltando você escolhe o nome aqui eu escolhi beacogã porque tal eu vou fazer o nome de beacogã eu vou fazer o nome do olho vocês vão em agora item texturas e você bota o mesmo nome aqui mesmo nome beacogã e aqui beacogã eu acho que é pera aí então galera olha o que eu vou fazer vamos botar beacogã lá botam beacogã também beacogã salva já pode é vim aquela item que está tudo certo não podem errar nada não podem apagar nada tem que estar tudo certinho mas essa essa parte vamos pra outra então galera vamos pra parte eu acho que bastante pessoa erra e mais pra gente vai ter mais pra frente vai ter que a gente vai ter uma ainda que vai ter mais pra frente mas tudo bem vocês vão agora em itens ainda em behavior vocês vão pegar aqui renome meu nome e aqui é nessa parte vocês vão mexer você bota aqui o beacogã como você quer pegar no give e o id o id você pode botar o id ou outra coisa tipo quando você vai pegar no give tipo o naruto bem ou o naruto tal bargive arroba arroba naruto dois pontos aí você pega aí você pode mudar esse naruto mas já que é na naruto você pode mudar tipo vamos botar lembra sg não pode botar letra maiúscula nenhuma hipótese senão vai dar erro em tudo e vamos aqui falando só uma coisa não pra próxima parte mas é só pra falar uma coisa se vocês querem essa aula lembra de salvar se vocês quiserem que eu trago mais partes dessa é agora eu não vou fazer tipo e fazer vocês vão ter que dar ideia tipo eu posso fazer mob tipo as coisas como fazer mob como e eu também vou também fazer um addon maker eu tô só dando os problemas olha só pra fazer porque tem um de vocês que acha bem difícil daí é bem confuso também eu não acho tão fácil não é bem confuso mas você tem que tipo decorar e fazer as coisas é então é se vocês quiserem que eu faça outras partes aqui também do aqui olha e uma coisa aqui peraí olha primeira coisa aqui eu não vou testar no Minecraft esse vídeo claro que vocês querem e sim funciona confiem em mim eu já fiz isso só se você errou alguma coisa não funciona confie e olha aqui é e se vocês quiserem que eu faço tipo eu vou fazer onde talvez o addon maker é é se vocês quiserem também que eu faço tipo outras outras tipo adicionando mob como fazer mob como fazer mob fazer mob com modelagem tipo essas coisas mas aí isso é vocês vão ter que pedir aí nos comentários e dar um feedback se inscrever no canal deixar o like e bora para a próxima parte calma 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 que eu esqueci de falar uma coisa e que não terminou aqui é se não ia dar erro eu acabei de lembrar olha Minecraft Icon é a gente pode se eu não me engano se eu não me engano os Minecraft Icon é como vai tipo ficar o nome mas eu acho que não acho que não bota muito bom bota o nome que você tinha botado sempre esse nome vai ser clássico vou botar sempre agora vamos para a próxima parte tá agora aqui vocês vão ver test text test aí vocês vão voltar lá na pasta de vocês do arquivo da armadura vem nesse function esse daqui é para adicionar function olha esse daqui é porque eu que eu tinha pegado lá é do gilherme gamer aqui vai lá no canal dele para você pegar os downloads mas eu acho que eu vou botar os downloads aqui aqui vocês vão pegar copia em test e 6 columns aí depois vocês vão vir aqui nesse nome você bota o melhor nome lá kogan id sg esse sg você pode botar o que você quiser o meu tá sg aí vocês que veem como que vocês vão botar mas bora para passar não peraí que eu esqueci uma coisa eu passo quase passo aí esse name aqui vocês vão botar tipo acho que é como vai ser o item lá o item é quando você pegar na mão como que ele vai ser vocês vão botar aqui tipo eu vou botar biakuga para não dar nenhum erro né bota sempre a classe olha aí depois vocês vão usar o at tables olha como que olha eu tô sem o at tables aqui vocês vão copia resource resource at the tables cola renomeia olha esse player você tem que deixar eu acho aqui você bota como é o nome biakugan aí você entra e aqui já fica confuso aqui é a parte mais difícil primeiro aqui vocês vão no identifier olha aí aqui vocês vão botar tipo o id sg nome yakugan e olha frente vocês vão botar aqui bora para a próxima parte que eu tô começando a me perder ah e antes sempre salva quando que eu falo para a próxima parte vocês falam ali é bora para a próxima parte que eu tô começando a ficar confuso então agora o que vocês vão fazer é para identificar a textura da sua model tipo o primeiro é textores entity aí aqui vocês botam a textura da sua model como eu já tenho aqui vai ser do biakugan olha aqui biakugan vem aqui copio nilo gano resource textores entity pega bota biakugan essa parte já tá pronta então bora para a próxima parte olha essa é a próxima parte essa parte mais importante se eu não me engano é a de você identificar primeira coisa vocês vão olha vim aqui vai estar no entity pede pega aqui copia olha vocês podem botar em outro lugar tipo vocês podem criar aqui olha novo pasta olho olhos pega isso confia cola olha olha aí vai ficar aqui você pode criar pasta vai ficar melhor mas eu vou botar aqui eu vou deixar entity que é mais fácil o nome da pasta vocês vão ter que lembrar sempre olha vocês vão aqui em até tables até tables até tables aí outra coisa que eu não sei se falei para vocês é lembra de botar aqui esse tem sg berkugan sg berkugan sg berkugan essas coisas aí olha para identificar vocês vão ter que vir aqui olha aqui texturas pasta tem sempre texturas você bota lá na pasta onde é que você bota o o o o o o tem tem que ser texturas obrigatoriamente em texturas só se você mudar texturas ela fica muito confusa aí aí você bota entity que eu vou botar vou criar outra pasta aí o nome vai estar é para localizar a moda não só a textura da moda é a moda salva será que vai pegar a como se é o olho você vai ter que no bloc band pode colocar no tutorial não vou botar em porque eu acho que eu não tenho permissão na verdade tenho porque todo mundo pode botar mas tipo você vai fazer assim é o geometric ponto de altação ou dá um open model geometric ponto de altação que tem ou vocês fazem a mesma geometria do personagem do minecraft aí depois você importa a textura da no seu olho aí você vai salvar e vai vir o jotação também aí você copia ele vai aqui vai aqui no resource models entity press entity cola e pronto aí vamos para a próxima parte então galera a próxima parte aqui vocês vão renomeia deixa eu trampar aqui e aí você bota deixa eu botar Miyakugan exemplo bota Miyakugan bota aqui no at tables aqui aí aqui olha bota o mesmo nome Miyakugan é g1 é Só acho que vai ser uma coisa galera, olha, no resúrcio, alteta, tables, identificar, não, tudo certo, tudo certo, tudo certo, acho que talvez eu vou mostrar, olha, eu vou tentar mostrar, porque o vídeo está 17 minutos e 40 e 50 por aí, eu consegui repulsar, não, porque ficou bem parado lá, mas eu vou tentar primeiro terminar, sendo um tempinho extra, eu vou mostrar aqui, olha, entra, bora para a próxima parte, olha galera, agora uma parte bem importante que é os functions, é, tipo, o function também é importante para você botar os efeitos também, não é só para, é, apertar a barra function, tem lá, function é bem importante para você botar efeito também, tipo, é, vocês vão ver por aqui, vocês vão aqui, aqui os armaduras, vou no function, copia, voltar aqui, mesmo function, cola, bota o nome que vocês quiserem, biakugan, peraí, function, vamos aqui, olha, aí, vocês vão, olha, peraí, calma, porque eu acho que eu fiz caca, é, eu não fiz caca, mas, aí, vocês vão ver aqui, apagar tudo, é mais fácil fazer isso, porque já tá escrito o termos efeitos, vamos lá, salva, tipo, ou se você quiser, em vez de copiar, você cria uma pasta, bota o nome e põe o termos efeitos, mas, é mais fácil assim, pelo menos, eu acho, depois, você vai vir aqui, cadê, peraí, armaduras, aí você vai pegar esse, de novo, copiar, tá, peraí, vamos ver a próxima parte, que também eu confundo, voltei na minha neta, e nesse vídeo também vou ensinar umas novas coisas do Minecraft também, da beta 1.6.100, ou, não sei, sei lá, olha, aqui, vocês vão vir, entrar, não copia, olha, copia essa parte toda aqui, peraí, peraí, olha, isso serve pra nova atualização também, vocês estão vendo esse, Head, é, tipo, sabe quando, lá junto do Minecraft, todos os mod, tipo, antes da 1.6.40, você equipava e, você, shift ou os grana na tela, ia pra sua cabeça, né, aí, agora, nova versão do Minecraft, você pode trocar aqui, eu vou botar Head, você bota, uh, um, um chefe play você tem que tá falando certinho bora para a próxima parte voltei galera e agora que eu percebi que seria mais estão se você não tivesse ter apagado tudo e só deixasse a primeira parte vai ter que copiar mas tudo bem eu não vou testar a notificação no Minecraft aqui tá red porque antigamente só dá tipo só é porque o Minecraft tinha um bug eu vou explicar melhor para vocês era assim peraí que deixa tá com barulho no discord deixa o silêncio me contando então galera voltando a explicação o pano grafito é mais ou menos de um bug do Minecraft esse bug era que funcionava assim tipo você podia botar qualquer bloco na cabeça por isso que tipo uns mapas lá até no computador era assim uns mapas lá se fazer assim você botar barra você aqueles mapas de procurar tipo um botão aí você você vai no comentário e vai ter um botão na sua cabeça que não fazia o mínimo sentido mas e ficava sem textura porque você né tem um botão na cabeça porque tipo não tá fazendo que nem agora que tá botando aqui e a mojang da 1.6.100 que atualizou já não sei se para vocês para mim que vocês você pode ter liberdade barra e replace item em tite arroba s arroba p e slot armor ponto eu acho que eu acho que eu acho que não sei se vai dar para mostrar mas tudo bem bora continuar Pronto galera, aqui, olha, vocês vão pular tipo duas ou uma linha, vocês que escolhem, eu acho que é duas, obrigatoriamente Já nesse daqui, você não precisa da barra, tipo um efeito E pra você botar efeito da barra, tipo não precisa da barra, só dá efeito arroba p Aí você escolhe efeito, tipo speed, você tem que saber o nome dele Speed, tem que saber certinho, tudo sobre efeito Ou senão você vai no tutorial, só no Minecraft Então você pode botar qualquer coisa que você quiser Aí, resumindo aqui, aqui é o tempo E aqui é o primeiro tempo e depois o quanto que vai, o quanto de velocidade Pera aí O quanto de velocidade Tipo, eu vou botar um, não, dois, é, dois Salva Pera aí que eu vou botar o carregador, senão o vídeo vai acabar e eu não vou conseguir nem, eu vou decorar tudo de novo Pera aí Ah, e enquanto que eu vou botar aqui, uma coisa bem importante Quando, tipo, é uma, uma model que você, que você quer virar ela Não que você quer adicionar no seu corpo, tipo, tipo, você quer virar um É, tipo, você quer virar um personagem É, tipo, é, pegar a model do encate Aí, se você botar só ela e botar um defeito lá Não vai funcionar, senão vai funcionar nem, nem ferrando Você vai ter que botar, é, effect Arroba, p, em, vi, vi Acho que é assim, pera aí Deixa eu ver aqui Pera aí Seguirra virar a tela Bota o tanto de tempo E, bota um Que é o único que dá, né Mas, é isso Salva E, bora para a próxima parte Então, galera, para a última parte Vocês vão vir aqui E, tipo, para não ficar as partículas Sabe, tipo, quando a gente faz a noado maker Aproveitando aqui Se você faz a noado maker Vê esse vídeo também É, é Nessa parte aqui Vocês vão ir no, e vocês tem que atinar o function Vocês vão ir no function lá Aí, vai tá só assim na noado maker Tipo, aí se você Aí vai ficar as partículas Que é um negócio feio, feio, feio Que nem funciona direito Vou botar true True Pronto Só escrever uma palavra Que dirá as partículas Tira o negócio mais bugado Na noado maker E só Agora, para você Salvaçado Vem cá Pera aí Não Pera aí Como fazer Aqui Renomeia MC Pera aí Que eu Calma É porque eu Peguei um negócio qualquer Eu não fiz o Foi tanto Não fiz o manifesto Vou fazer aqui E Pera aí Vou fazer aqui Então galera Aproveitando Vou falar Que eu estou na primeira Parte desse vídeo Primeira parte Dessa série Vem cá Copia Vem na sala O ID Cola Cola Vai aqui Pega Outra Aqui Copia Vem aqui No 1 ID Ó Pronto Nome da Adam Deixa eu Vou botar aqui Vídeo Para aproveitar E já copiar Então aqui Vou botar aqui No Enredo Copia Descrição 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 Vou botar Como Botar Modo Na Sua Alô Não vai ser Diferente Copia Cola Pronto Esqueci Uma coisa Tá certinho Olha Resource 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 Pega Nome da Adam Aqui Nome da Adam Vídeo Descrição Descrição Aqui Descrição Descrição Como botar moda Na sua Adam Descrição Descrição Como botar moda Nome Nome Vídeo Salva Vai gerar Outro Aqui Copia Três minutinhos Pra fazer isso Rapidão Custa Nada Nada Cola Vem cá Cola Cola Calma Colei Tá O ID Daqui Cola Também Não Pode copiar ID Primeiro Que não Vai gerar Se tem Que Quer Eita Que burrão Tem que Cola Tá Salva aqui Vou tentar entrar no Minecraft Porque o Minecraft é bem bugado Tem olhos que funcionam Tem olhos que não Se eu conseguir Eu mostro aqui Se não Eu Vou ter que fechar o vídeo aqui Então Eu vou passar o vídeo aqui Pra Ah E aproveitando aqui Aqui Renomeia Emissado Tá Se eu conseguir entrar no Minecraft Eu Volto Com o vídeo mostrando Se não Eu não termino o vídeo Eu volto aqui É Só pra Encerrar o vídeo Mas funciona Confia Porque o Minecraft é muito bugado Mas Vamos tentar entrar no Minecraft Se der Vai ser Aleluia Então Infelizmente Eu não consigo entrar no Minecraft Não sei porquê Meu Minecraft É Tem vezes que funciona E tem vezes que não É Mas Se vocês quiserem Que eu grave É Como fazer Adorno No Adon Maker Por exemplo Se vocês quiserem Eu Faço No Adon Maker É É Eu ensino a fazer Porque Antes Eu fazia muita No Minecraft Olha Eu até Tendo aqui Baixado Pera aí E Dá pra fazer Uma No Minecraft Profissional Se você quiser Que tem Pera aí E também Se vocês quiserem Outras coisas Tipo Adicionar Mob É As coisas Se vocês quiserem É Mob É Como As coisas Lembra Do Que dá pra botar Agora Na Leg Realmente Boost Resplate Agora Também Atualizou O Adon Maker Vocês podem botar Aqui Olha Eu tô vendo Que Uma vez O Adon Maker Vai dar pra fazer Adon Profissional Sem 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 arquivo Eu confio Mas Realmente Vocês podem botar Muitos É Mas Eu não tô aqui Fazendo o nome Da Adon Maker Hoje Calma Tentou que eu não sabia Nossa Tem um negócio Novo Nossa Que da hora Pera aí Que Eu não sabia Pera aí Que agora Eu tô Engage Olha aqui Sim Dá pra multar Pra mim Se já é profissional Pra mim Se já tá profissional Olha isso Mano Dá pra fazer Muita coisa Com Muita mesmo Olha aí Que tof Nossa E é Se eu não me engano Dá pra fazer Pera aí Deixa eu ver onde é Que se mexe É aqui Então mas isso Não é pra esse vídeo É Eu espero que vocês verem Deixa o like Inscreva o canal Falou E Fui Ah E mais uma coisinha Mais uma coisinha Eu esqueci de falar Se É Se vocês quiserem Que tipo Eu faço aqui Como ensinar Como ensinar A fazer mob Como ensinar A fazer Por arquivo Vocês podem E se Olha Vou botar nos comentários É Tipo Duas opções Como Criar mobs E como Como criar mobs Pelo arquivo Ou Como criar Anunos Pelo Adam É Anunos Tipo Anun perfeito Pelo Amiga Olha Deixa o like Lá Pra eu ver E o próximo vídeo Talvez saia até hoje Se ter bastante apoio Eu Vou botar E Eu espero que vocês verem Deixem o link aqui no canal Ative o sininho Pra dizer Falou E fui